Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Nerds de Android, mais um vídeo aqui para ajudar vocês hoje e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você está alterando o toque do seu Samsung A50, beleza galera? Vamos aí ensinar como você mudar o toque dele, então a primeira coisa a se fazer é você vir aqui em configurações ok? Chegou em configurações, você vem na tela aqui, você vem aqui em sons e vibrações, beleza? Dá um clique, sons e vibrações, certo? E chegando aqui, tem a opção toque, você dá um clique e aqui tem vários toques que você pode estar alternando, beleza? tem vários toques aí para você fazer teste e colocar o que você achar melhor, né galera? Vou testar aquele dali, se você quiser colocar para vibrar, você coloca aqui ó, só para vibrar ou só o som, ou então no modo silencioso aí se você quiser alterar também o som da notificação, você pode vir aqui e alterar ó, certo? o som do sistema, o volume, se você quiser aumentar o volume do toque, da mídia, notificação beleza? Então, esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força aí valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!